E aí pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui da Acrópole Revisitada. Eu sou o Luíde e hoje eu vou falar sobre esse livro aqui, Averso da Saudade, da Ana Areias, que saiu em 2020 pela Amelie Editorial. É um livro de poemas e conta com ilustrações da Sofia Lobo, inclusive belas ilustrações que ajudam bastante a criar esse universo que o livro se propõe a criar. Beleza? Vou falar um pouquinho, um livro de poemas dela então, sobre as minhas impressões. E quando eu falo minhas impressões, realmente são minhas. Se você aí já leu, você pode discordar do que eu vou falar em relação ao livro, tá bom? O livro é dividido em cinco partes, ignição, as luzes do caminho, pouso quente, conversas, estradeiras e o terceiro acostamento. Eu gostei muito desse título porque a gente fica pensando o que será que é Averso da Saudade, né? A gente se vangloria muitas vezes no português, você é a única língua do mundo que tem essa palavra saudade. E aqui ela tá falando justamente o contrário. Averso da saudade seria, quer dizer, não vou olhar mais pro passado, vou olhar daqui pra frente, não vou ficar com saudade de tempos que já foram e ficar me prendendo a coisas que já foram, porque a saudade, ela pode ter algo gostoso e positivo, mas muitas vezes ela traz uma carga negativa muito grande, né? Então, será que é isso? E pelo menos a impressão que eu tive ao longo da leitura desse livro e dos poemas, de que sim, ela tem essa postura de, olha, daqui eu me transformei, esse eu lírico se transforma, a gente percebe que é um eu feminino, esse eu se transforma e diz, olha, eu cheguei num ponto que a partir daqui eu não vou ficar lendo pra trás, eu vou seguir daqui pra frente, porque não adianta nada eu ficar me conectando com o que já foi, então eu vou seguir esse caminho em direção a sabe-se lá onde, mas vou seguir pra frente. E sim, gente, o livro esbanja positividade, né? Inclusive, escrever poemas fofinhos ou textos mais positivos, parece que a literatura era um pouco reticente a escrever disso, né? Sobre isso, porque parece que a gente procura sempre escrever sobre as realidades humanas, as necessidades, as frustrações, as carências, isso não impede que a gente escreva de coisas bonitas também. E o livro, ele traz essa coisa do positivo mesmo, do assumir-se o que se é e pensar daqui pra frente. Então, não é algo ruim, até porque, gente, ultimamente a gente tá, né, mergulhado numa realidade catastrófica, então, esse livro, eu acho que ele tem esse grande potencial, tá? De nos trazer alguma coisa de positivo no meio do caos. E nessa perspectiva nova de vida, desse eu lírico feminino, nós vemos esse eu lírico sair do frenesi, da correria do dia a dia e desacelerando, sabe? O desacelerar que muitas vezes a gente não faz, que a gente produz, produz, faz, faz, mas desacelera e nos traz uma paz, realmente uma calma, como no trecho que eu selecionei a seguir. Eu vou ficar só de flaneur vendo teu passo louco. Pressa preserva que a vida vesta me deixa quieta, que meu tempo é outro. Então, nessa primeira parte, ignição, é como se ela desse partida no carro, como se ela ligasse o carro, ou seja lá o que for, um automóvel qualquer, para que ela siga aí para essa nova vida. Eu vou morrer devagarinho, me parindo novamente todo dia, nascendo para morrer vivendo. Ou seja, é sempre uma morte de si para um renovar. Então, ela bate bastante nessa tecla. A poeta, ela tem uma construção, assim, que ela tem uma predileção muito grande por janelas, por portas, nessa metáfora do abrir janelas e portas. Ela fala muito de casa, casa nova, o habitar-se. E essa casa nova parece ser muito ela mesma. E as ilustrações, como eu disse, que são muito bonitas, dão esse sentido, esse sentido. Vou tentar mostrar, vamos ver se a câmera consegue captar. algumas dessas ilustrações. Elas representam muito, eu vejo, esse renovar-se, esse reconstruir-se, né? Olha aqui, talvez dê para enxergar, vamos ver. Essa nova... Esse novo construir de si mesmo, né? Os poemas, eles são curtos, tem geralmente uma página. Ela prefere estrofes de três ou quatro versos e não busca muito a rima. Os poemas são editados de maneira centralizada na página, quase sempre, então, com essa ilustração, né? E... Ela constrói ambientes muito agradáveis, como no trecho que eu vou ler agora. Móveis. Daquela casa antiga e escura, retirei todos os móveis. Dei fim às figuras, descasquei o reboco, fiquei só com as molduras. Varri o pó para o alto, abanei janela fora, umedeci o chão queimado, esquadrei outras aberturas e deixei a luz tomar conta da penumbra. Instalei filtro sonoro para o nosso canto não vazar, Filtro térmico para o nosso fogo não escapar E holofotes de luz solar Agora, minha nova casa, que tem o cheiro dos poemas velhos, enquadra cantores ébrios que nunca se deixam desafinar. Bom, gente, muito bonito o texto, né? Mas eu preciso dizer algumas coisas que me incomodaram no livro. Isso não quer dizer que ele seja ruim, que não se deve ler. É uma impressão que eu tive a partir do leitor que eu sou e talvez seja uma leitura bem equivocada, tá? O que eu senti nesse livro? No início a gente tem, assim, uma... uma injeção de ânimo quando a gente vai lendo, porque tem coisas muito gostosas que a gente vai lendo. Só que passa um tempo, os poemas, eles vão batendo na mesma tecla. Então eu senti muitas vezes que eu estava lendo o mesmo poema, sendo que o poema era diferente. Então eu senti que tanto na linguagem quanto na temática era tudo muito repetitivo. Isso me cansou um pouquinho. Em alguns poemas há também uma linguagem um pouco rebuscada demais, cheia de floreios, que cansa bastante. Em outros textos, inclusive, essa positividade, ela chega a beirar uma autoajuda e em outros momentos eu acho que a poeta cai em alguns clichês. Então eu até selecionei um trecho, por exemplo, que me incomodou bastante. Rugosidades. Pois tudo que é fecundo e dói, um dia prazerosamente renasce. No outro se desmancha, arrefece. Depois se transplanta, entranha. Para finalmente ecoar nas rugosidades que o tempo deixa estar. Esse tipo de poema não domina o livro, mas faz ele ter uma queda. E talvez você nem ache muito clichê e tal, pelo menos, pra mim, suou um pouco, sabe? Essa coisa do sempre, sempre renasce, tudo que é bom sempre vem. É uma coisa que eu acho muito batida por aí. Mas como eu disse, os poemas em si não são ruins, eles mostram de uma maneira muito positiva. Isso pode servir também de exemplo pras pessoas, né? No olhar pra si, essa renovação, esse cuidar de si, essa abertura, essa nova janela, o porta aberta para um futuro, para um renovar-se, pode ser muito importante, né? E eles trazem, os poemas, essa mensagem, né? Mas talvez eu acho que eu me incomodaria menos se eu lesse esses textos de maneira individual em momentos esparços da minha vida. Dentro de um livro reunidos, eu acho que ele ficou um pouco monocórdico. Mas eu termino a resenha colocando um dos poemas que eu mais gostei do livro. Um poema que se chama Flor de Penhasco. Toda vez que corro veloz pela estrada, penso nas flores que moram no penhasco, na rocha dura e que de lá não sairão jamais. Será que elas sentem a vertigem da altura e o fio gelado passando por seus finos caules quando olham para baixo? Deve ser triste ser flor de penhasco. Talvez se sintam solitárias na dureza de pedra. Talvez gostem como quem prefere a caverna habitar. Talvez esperem a chuva escorrer de lá de cima só para ficarem mais vistosas. E reluzam como o sol nascente esperando o pouso platônico de algum pássaro que passe por lá. E é isso aí, pessoal. Gostaram dos trechos que eu coloquei aqui? Gostaram da resenha? Se você puder se inscrever no canal, peço para você se inscrever, para você ativar as notificações, para você dar aquele like, para assistir mais vídeos aqui, para ajudar o canal a crescer. Beleza? Você pode também me seguir, me adicionar nas redes sociais, vou deixar aqui. E peço também para você, se você se interessar, eu tenho outro canal aqui no YouTube que é um canal sobre língua francesa. E eu vou deixar aqui o nome, que é o Universo Francês, para você ir lá e procurar vídeos para te ajudar no aprendizado de língua francesa. diga aí nos comentários, você costuma ler poesia? Você gosta de ler poesia? Você já leu essa temática? Você já leu essa autora? Fica aqui então, se você já leu essa autora, fica aqui o convite também para que você escreva nos comentários e até para discordar de mim nos pontos que eu talvez elogiei ou critiquei no livro. Beleza? Aqui é um canal para você expressar a sua opinião. Eu agradeço você assistir o vídeo até o final e é isso. Fico por aqui. Nos vemos num outro vídeo. Um abraço e até a próxima.